De bombom, baladropes, gosto de bombom Agarradinhos, escurinhos, desfinendo eu fiquei sem batom Baladropes, gosto de bombom Do filme eu não vi nada, mas foi muito, muito, muito bom Baladropes, gosto de bombom Mas foi um tal de baladropes, quantos beijos Gosto de bombom, baladropes, gosto de bombom Agarradinhos, escurinhos, desfinendo eu fiquei sem batom Baladropes, gosto de bombom Do filme eu não vi nada, mas foi muito, muito, muito bom Baladropes, gosto de bombom E agora a semana tem o gosto de mel Ele me carrega direitinho pro céu Não vejo a hora do fim de semana chegar Pra ficar com ele e de novo sonhar Mas foi um tal de baladropes, quantos beijos Gosto de bombom Baladropes, gosto de bombom Agarradinhos, escurinhos, desfinendo eu fiquei sem batom Baladropes, gosto de bombom Do filme eu não vi nada, mas foi muito, muito, muito bom Baladropes, gosto de bombom E agora a semana tem o gosto de mel Ele me carrega direitinho pro céu Não vejo a hora do fim de semana chegar Pra ficar com ele e de novo sonhar Mas foi um tal de baladropes, quantos beijos, gosto de bombom Baladropes, gosto de bombom Agarradinhos, escurinhos, desfinendo eu fiquei sem batom Baladropes, gosto de bombom Meia soquete Meia soquete, você que é? Eu sou a Calu Olha, mas antes eu quero parabenizar a nova fase do seu programa Que está lindíssima, de um bom gosto, incrível Só você mesmo pra fazer isso Muito obrigado, dá um beijinho Imagina Ai que delícia Ai que delícia, eu que falo, você é? Eu sou a Cintia Eu queria deixar um beijo bem grande pra todo mundo E seu auditório tá demais, né? Muito obrigado Super animado Queria deixar um beijão bem grande pra todo mundo Ok, muito obrigado, deixa eu passar aqui você? Eu sou a Débora, e é um prazer muito grande estar mais uma vez no seu programa Obrigada pra gente estar aqui, você é demais Eu que agradeço Pela força Quem é que vai dar o telefone pra contratar? O telefone é 256-4076 Repetindo, 256-4076 256-4076 Pode ligar, levar a meia soquete Amélia, minha grande amiga Amélia Qualquer lugar do Brasil, vale a pena Só que na televisão elas fizeram só um número Mas estas meninas Ao vivo, meu Deus do céu Feiras, festivais É muito bom O que agrada é ficar assim de gente onde elas vão Muito obrigado, tchau Tchau Ai, tchau E nós vamos continuar com o programa É... dá trabalho, dá trabalho Fazer pro... eu sei, dá trabalho Mas vale a pena